Salve Maria, bom dia amados irmãos, eu desejo do fundo do meu coração que esse dia que teve início esteja sendo abençoado e agora nesse instante sagrado aqui pela telinha da Rede Vida começamos a nossa novena da família eu quero rezar por você e com você, hoje será o sétimo dia da nossa novena e eu te convido a reunir toda a sua família agora em oração para apresentar a Sagrada Família, cada prece que está no nosso coração e com muita fé agora começamos então pedindo a Santíssima Trindade que nos ouça em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém Oremos, ó Deus, Pai e Criador de todas as coisas, que preparastes para vosso Filho uma família que fosse digna dele concedem-nos ao rezar esta novena os dons necessários para nossas famílias viverem na paz e no amor Senhor Jesus Cristo, ensinai-nos como vós a construirmos uma família feliz e infundi em nós o dom da compreensão para convivermos em união com nossas famílias Amém E agora meu irmão e minha irmã peça a sua graça particular o que você suplica a intercessão da Sagrada Família para que você obtenha a sua graça Jesus, Maria e José, minha família, vossa é ouvir nossas preces e hoje vamos refletir sobre o exemplo e o testemunho de simplicidade Meus irmãos, na Sagrada Família de Nazaré nós notamos que a simplicidade era uma lei não tínhamos espetáculos ocorrendo na Sagrada Família como era a vida de São José? Era um homem discreto, Maria sobretudo discretíssima O silêncio de Maria comunica muito Nossa Senhora com o seu doce jeito de agir São José com o seu jeito simples também de atuar e nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo sendo o próprio Deus, agia silenciosamente não chamava para si grandes multidões enquanto crescia, não vivia na simplicidade Hoje, meus irmãos, eu quero que todos nós também reflitamos sobre a simplicidade porque através das coisas simples, Deus se revela Aliás, eu ouso dizer que Deus está presente nas coisas simples do dia a dia Nós é que precisamos enxergar isso mais E agora, vamos fazer nossa oração Sagrada Família, exemplo e testemunho de simplicidade Ajudai-nos a descobrir, nas coisas simples, a beleza da vida e o sentido da alegria na simplicidade Amém E agora, com o coração repleto da graça de Deus e das bênçãos de Jesus, Maria e José Vamos ouvir o que o Senhor nos fala ao coração através da sua santa palavra O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós, Senhor Se você desejar, querido irmão ou irmã, abra a sua Bíblia, está aparecendo na tela e nós vamos ler juntos Naquele tempo, Jesus partiu dali e foi para a sua pátria, seguido de seus discípulos Quando chegou o dia de sábado, começou a ensinar na sinagoga Muitos o ouviam e tomados de admiração diziam De onde lhe vem isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se operam por suas mãos tão grandes milagres? Não é ele o carpinteiro? O filho de Maria? O irmão de Tiago? De José? De Judas? E de Simão? Não vivem aqui entre nós também suas irmãs? E ficaram perplexos a seu respeito Mas Jesus disse-lhes Um profeta só é desprezado na sua pátria, entre os seus parentes e na sua própria casa Não pôde fazer ali milagre algum Curou apenas alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos Admirava-se da desconfiança deles E ensinando, percorria as aldeias ao redor Palavra da salvação, glória a vós, Senhor Meus caríssimos irmãos, antes de mais nada É preciso esclarecer biblicamente Que esses irmãos de Jesus e as suas irmãs Não se tratam no sentido de hoje como irmãos de sangue A Bíblia inclusive nesse tempo, escrita em grego Usava essa palavra de irmãos para se referir aos primos de Jesus Primos, primeiros, os próximos Nossa Senhora e São José tiveram apenas o único filho Nosso Senhor Jesus Cristo Maria permaneceu perpetuamente virgem Mas eu chamo a atenção e hoje rezando pela simplicidade É que os discípulos que não são relatados neste Evangelho Souberam reconhecer Jesus Entretanto, as pessoas que conviviam com o Cristo Não sabiam que Ele era o Filho de Deus Elas tinham dificuldade Não reconheceram Jesus na simplicidade Seria como se alguém dissesse para você hoje Mas Ele não é o Filho da Maria O Filho do Arnaldo O Filho do João E nós não sabemos reconhecer na simplicidade Quando Deus nos fala Estejamos atentos Porque Deus não usa, geralmente Grandes manifestações para falar Ele fala também e principalmente Através da oração e de um coração simples Amém Depois do nosso momento de reflexão Nós vamos rezar por você Que enviou suas intenções para nós Vamos então conhecer a primeira prece Primeira intenção no telão Do Rodrigo Vanderlei Alves Peço pela saúde e cura de meu pai José Vanderlei Alves Que está com problemas no coração e pulmão Rodrigo, nós estamos rezando Pela sua família como um todo Em especial pelo seu pai Você representa tantas pessoas Que também rezam pelos seus pais Tenha fé Para a honra e glória de Deus Seu pai vai melhorar E nós estamos rezando por você Próxima intenção Lisiane Silva de Souza Peço pelo meu novo emprego Estou precisando muito Amém Olhe Lisiane Quantas pessoas também precisam De um trabalho Nós sabemos que São José Operário Tinha o ofício de carpinteiro Rezemos para que São José Interceda E dê também um emprego justo E digno Para toda a população Nós vamos rezar com carinho Pela sua intenção E a terceira prece É da Lauren Calef Peço que Maria Abençoe os caminhos da minha família Protegendo, curando e abençoando Lauren, Nossa Senhora Nunca desampara um filho Ela quer abençoar a sua família E vai continuar abençoando Nós rezaremos juntos Inclusive, eu quero convidar agora A todos De enviar o seu nome agora Pelas redes sociais Usando a hashtag Novena da Família O seu nome poderá aparecer Aqui na tela Enquanto fazemos a nossa oração Dizendo Jesus, Maria e José Minha família Vossa era Pai nosso que estás nos céus Sandificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém E agora rezemos uma dezena Dizendo Jesus, Maria e José Minha família vossa é Juntos Jesus, Maria e José Minha família vossa é Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Nossa Senhora, rogai por nós. São José, rogai por nós. E neste momento, com o coração repleto de alegria, eu quero conceder a você, é meu desejo pessoal, conceder a você e a sua família a minha bênção sacerdotal. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Sagrada Família de Nazaré, desça sobre você, sua vida e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, e com muito carinho nós queremos convidar você a conhecer o projeto Juntos Pela Vida e a fazer a sua doação. Essa é uma obra de amor. Quando você se torna um sócio benfeitor desse projeto que nasceu do amor, você nos ajuda a continuar evangelizando. Convidamos você agora. Faça sua contribuição. Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece na sua tela. Basta apontar a câmera e clicar no link que vai aparecer na tela do seu aparelho. Sua doação terá sempre nossa gratidão. E tenha certeza, nós continuaremos juntos, levando alegria, esperança e salvando vidas. Deus lhes pague. Amém. Amados irmãos, estamos concluindo a nossa novena da família, sob a proteção da Sagrada Família. Divulgue essa novena que tem feito bem a milhares de brasileiros. Convide cada um dos seus amigos para rezar conosco. Espero você e sua família amanhã para o oitavo dia da nossa novena. Deus lhe abençoe, Sagrada Família de Nazaré. Santificai e protegei a nossa família. Salve Maria! Santificai e protegei a nossa família. 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 Legenda Adriana Zanotto